O novo mapa da Venezuela foi apresentado na Assembleia Nacional, além de determinar que as escolas adotem a nova configuração, Nicolás Maduro apresentou um projeto de lei que regula a anexação de Esequibo, criando um novo estado venezuelano, a Guiana-Esequiba. A área rica em minérios e pedras preciosas é alvo de disputa entre Venezuela e Guiana há mais de um século. Mas a descoberta de um grande bloco petrolífero no fundo do mar reacendeu a tensão. Em um referendo, a maioria do povo venezuelano apoiou a anexação. Maduro também ordenou que a PDVSA, petroleira estatal venezuelana, conceda licenças para iniciar a extração de petróleo na região. Em reação, o presidente da Guiana, Irfan Ali, levou o caso ao secretário-geral das Nações Unidas e declarou que não vai permitir que o território seja violado. No início do mês, a Corte Internacional de Justiça decidiu que a Venezuela não deveria anexar o território do país vizinho. O presidente Lula, que quando estava em Dubai no último fim de semana pediu bom senso aos dois países sobre a disputa territorial, tem conversado com o chanceler Mauro Vieira e ainda deve se reunir com o ministro da Defesa, José Múcio. O Exército Brasileiro já anunciou o envio de 16 veículos blindados para a região de fronteira em Roraima. A corporação afirma que este reforço já fazia parte do planejamento estratégico, mas foi antecipado para garantir a proteção do território nacional. Há o temor de que uma escalada militar na região possa envolver os Estados Unidos, que dizem esperar por uma resolução pacífica. Mas alertaram que esta não é uma situação que se resolva com um referendo. Estas imagens foram divulgadas pelo Exército de Israel, que afirma ter entrado em confronto direto com integrantes do grupo extremista. Nosso objetivo é a desmilitarização total de Gaza e depois a sua reconstrução com a ajuda internacional, disse o porta-voz de Israel. Os últimos bombardeios atingiram Rafah e Khan Yunis, que ficam no sul do território palestino e eram descritas por Tel Aviv até pouco tempo como áreas seguras. O exército israelense, que proíbe o retorno dos moradores do norte de Gaza, classificando a região como uma zona de guerra, ordenou que os palestinos que vivem em algumas cidades do sul também saiam de casa. Eles nos forçaram a deixar o norte, agora também vamos ter que deixar o sul para onde vamos, questiona esta senhora que vive junto das filhas em um acampamento sem banheiros ou água encanada. Um dos bombardeios atingiu um orfanato. Ao menos 32 corpos foram retirados do local. Com os hospitais lotados, pacientes são atendidos do lado de fora, em meio ao som dos aviões israelenses e de novos ataques. O número de mortos na faixa de Gaza chega a quase 16 mil. Já Israel confirmou a morte de 15 dos 137 reféns que seguem em poder do Hamas. Parentes pediram uma reunião de emergência com o gabinete de guerra. Meu filho sabe que eu não vou desistir dele. Eu preciso ouvir o mesmo dos nossos governantes, disse esta mulher que também teve a mãe levada pelo Hamas. Yafadar, de 85 anos, era a refém com mais idade levada pelo grupo e foi libertada na primeira troca por prisioneiros palestinos há 10 dias. Depois de Israel retirar-se da mesa de negociações, o Hamas afirmou que não vai mais liberar reféns até um cessar-fogo definitivo. Apesar dos apelos internacionais, a ofensiva israelense, que conta com o apoio aqui da Casa Branca, segue sem qualquer expectativa de novo acordo. As imagens que por semanas foram vistas no norte de Gaza se repetem agora no sul. Os hospitais que ainda funcionam recebem corpos que, sem local para serem mantidos, são colocados assim, no chão. Segundo o Israel, a operação militar está concentrada em caniunes porque ali estariam escondidos os reféns levados pelo Hamas. Segundo o primeiro-ministro israelense, a casa do principal líder do grupo, que também fica na cidade, foi cercada. Benjamin Netanyahu não soube dizer se Aya Simwar está no local. Poucos quilômetros ao sul, em Rafah, o Itamaraty conseguiu reunir o segundo grupo de brasileiros e parentes palestinos que aguardam a repatriação. Segundo a representação diplomática do Brasil na Zizordânia, são 85 pessoas à espera da liberação para cruzar para o Egito. Algo que, por causa dos intensos bombardeios, ainda não tem prazo para acontecer. Com o norte isolado e o sul sob intensos ataques, quase dois milhões de palestinos seguem sem ter para onde ir. Meus colegas descrevem a situação como apocalíptica. O risco de crimes contra a humanidade está crescendo, disse o alto comissário da ONU para os direitos humanos. Horas depois, António Guterres invocou pela primeira vez, desde que tomou posse, o artigo 99 da Carta das Nações Unidas. António Guterres alega que há um risco severo de colapso do sistema humanitário em Gaza. O dispositivo chama a atenção do Conselho de Segurança para qualquer assunto que, na opinião do chefe da ONU, representa uma ameaça à paz e à segurança internacional. E representa a principal decisão diplomática que o secretário-geral pode tomar. Nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden acusou Hamas de estuprar, mutilar e profanar os corpos de mulheres durante os ataques terroristas de 7 de outubro em Israel. Ele ainda acusou Hamas pelo fim do cessar fogo temporário, que permitiu a libertação de alguns dos reféns do grupo. E afirmou que os Estados Unidos não vão parar até que haja a libertação das mais de 100 pessoas que continuam sequestradas.